Fala galera, beleza? A gente está aqui continuando o projeto do Focus. Terminamos o projeto do Celta. Se você não viu o vídeo do Celta, esse vídeo eu fiz ele completo, do início ao fim da pintura e da funinaria dele. Vou deixar o link aqui em cima. Hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos lixar o para-choque do Focus. Nós vamos pintar e invernizar. Já foi banhado no primer, certo? Tem vídeo aqui, também vou deixar os links dos vídeos aqui, dos vídeos anteriores, do banho de primer do carro e do para-choque. Beleza pessoal? Lixamento, empapelamento, eu vou deixando os links aqui em cima para vocês acompanharem, beleza? Então vamos agora lixar o para-choque. Ficou faltando só o para-choque, o carro já foi lixado. Vamos lixar só o para-choque agora e já vamos pintar e invernizar e você vai ver como é que vai ficar nesse vídeo. Beleza? Vamos lá! Ah, e não se esqueça, já deixa seu like, já deixa seus comentários, ative as notificações para você continuar recebendo aí as notificações dos vídeos, dos próximos vídeos, até a conclusão desse projeto. Já está mais perto do fim do que do início. Então vamos lá, que esse projeto vai ser bacana. Vamos lá! Bom galera, vamos começar aqui, dar um trato aqui no lixamento do para-choque. Beleza? Está de noite, mas a gente vai assim mesmo. O tempo está corrido. Tá pessoal, então a gente vai fazer o lixamento aqui, já aplicamos o controle de lixamento, tá? Vou deixar os links aí para você assistir. Beleza? Vou dar uma aceleradinha no vídeo, vai ficar muito longo. Aqui nós estamos fazendo a 320, depois 400 e 600. Bom galera, eu estou usando o flash aqui do celular. Então a gente fez o lixamento aqui, tá? A ideia é que à medida que a gente vai lixando, vai tirando o controle do lixamento, tá pessoal? Se você ainda não assistiu o vídeo do controle do lixamento, não sabe o que é controle do lixamento, eu vou deixar o link aqui em cima, certo? O que acontece? Esse para-choque aqui pessoal, ele está bem baleado, tá? Eu estou tentando recuperar o máximo aqui, porque uma capa de um para-choque de um Fox é bem cara, tá? Então eu dei muitas, muitas mãos de Prime aqui, entendeu? Mas sim, a ideia é ficar bem lisinho. Aqui por exemplo, aqui está bem lisinho aqui. Ainda ficou um pouquinho ainda do controle do lixamento aqui, mas porque nessa área aqui estava um pouco mais funda mesmo. Então o Prime conseguiu cobrir legal. Agora já aqui, ó, a gente tem vários buraquinhos aqui, ó, tá vendo? Esse buraquinhos aqui é porque esse para-choque, ele tinha um buraco aqui, e eu fiz uma meia sola, na época eu pintei com spray, ficou muito bom, a pintura, o verniz ficou muito bom. Mas a parte da cobertura desse defeito aqui ficou meia sola. Até porque eu estava com muita pressa na época, pisava do carro, enfiaram outras circunstâncias. Tá, eu vou até deixar o vídeo aqui, o link aqui em cima aqui para você poder ver, certo? E aqui que eu vou fazer, eu vou dar uns pontinhos de massa aqui para cobrir esses buraquinhos, tá vendo? Esse aqui não, esse aqui principalmente, que é um trincado, certo? Esse buraquinhos aqui, nós vamos tampar tudo e ir na massa, certo? Não deixar zerado essa parte aqui. Dá a medida possível, né? A gente vai lixar e tudo, pode ser que fica um calombozinho ou outro, mas eu acredito que vai ficar liso. Aqui pelo menos está bem lisinho, certo? O que ficou foi só os buraquinhos mesmo. Aqui tem muitas mãos de prime, tá? E já tem uma massa aqui embaixo que foi feita na época que eu fiz a lanternagem, né? Meia sola, mas fiz, então tem um material aqui embaixo que consegui nivelar. Depois do para-choque, pessoal, a gente identificou aqui alguns pontos aqui no para-choque traseiro, tá? Para a gente poder fazer. Um retoquezinho de massa aqui, bem de leve. Então a gente já retocou aqui, vamos estar lixando. Aqui na coluna também, do lado esquerdo do carro, a gente também tá... Deu um toquezinho de massa. São furinhos que aparecem, pessoal, depois que você lixo prime, tá? Então aqui eu já tinha lixado o carro, então eu identifiquei, então eu já estou fazendo tudo junto. Beleza? Para deixar a pintura lisa, não ficar nenhum defeito na hora de pintar. Tá aqui na porta também, tá um pouco escuro, mas eu vou fazendo aqui, que é só um detalhezinho, eu já tinha visto. Então a gente vai fazer tudo uma vez para quando aplicar o prime, a gente já dissolver e catalisar o prime que dê para essas peças todas aqui. Beleza? Então tá aqui agora já de dia. Viramos o dia aqui, então... O para-choque aqui não deu, a gente vai aplicar a massa nele aqui agora. Certo? E vai ficar zerado, pessoal. Aqui a gente vai fazer uma massa de preenchimento aqui nesse buraquinho, tá? Então agora dá até para ver melhor, né? Ontem à noite não deu para ver tanto, tão bem. E a gente identificou outros pontos aqui também, não é só aqui, a gente tem esse pontozinho aqui também do lado de cá. Aqui em cima, aqui embaixo também, tá? Então como a massa está bem molezinha, ela não preenche tudo. Então, a gente preenche a primeira vez, lixa, tá? Aqueles buraquinhos menores já estão preenchidos e esse ainda ficou o espaço aí. E aí depois a gente vem com a segunda massinha e aplica em cima e lixa de novo e fica liso. Fica zerado, entendeu? Quem tem mais prático, pessoal, assim, que é profissional que faz isso todo dia, ele consegue fazer de uma vez só. Eu prefiro fazer de duas vezes porque ficou o acabamento melhor. Então a gente fez aqui embaixo também, aqui dos lados. Tá? Vai ficar top. Beleza? Aqui atrás a gente lixou, né? Eu mostrei fazendo, mas agora o resultado, tá? Aqui em cima, pessoal, também aplicamos uma massinha aqui, tá? Que estava com os pequenos trincos. Então aqui depois de lixar também ficou muito bom. Tá? A gente vai aplicar o controle de lixamento agora, tá? E a gente fez uma segunda mão de prime no capô, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente fez o lixamento do capô, a gente identificou algumas pequenas fissuras. Então pra não ficar dando retoque, a gente deu um banho de prime novamente no capô, tá? Pra gente poder não ter risco de... É... O capô é a área mais sensível, né? Capô, teto, pessoal. O capô ainda mais porque o capô você tá vendo ali toda hora, né? O teto fica mais alto, mas o capô tem que ficar perfeito. Então a gente, em precaução, fizemos esse banho aí, vou fazer o lixamento. Aqui já demos a mão de prime aqui, ó. Né? Na... O para-choque. Então você vê já sumi os buraquinhos, certo? Aqui também. Então tá tudo banhado no prime. Né? Tanto o para-choque traseiro, as laterais que vocês acabaram de ver. E também já fizemos aqui a tampa traseira, tá, pessoal? Que ela vai ser a primeira parte que nós vamos pintar aqui, tá? Vocês vão ver mais aqui na frente no vídeo. Pra gente poder fazer um teste de colometria, tá? Pra ver se a cor tá certinha mesmo e tal. Então a gente vai pintar o para-choque dianteiro e essa tampa. Então a gente vai saber exatamente como vai ficar as outras peças de plástico, para-choque traseiro, certo? E como vai ficar o resto do carro, baseado na pintura que eu vou fazer nessa tampa aqui. Beleza? Aqui a gente não banhou todo no prime. Nós banhamos só em alguns pontos, tá? Principalmente em cima, que tava mais queimado. Porque a tampa tava muito boa, né? Então... Bom, galera. Como a gente tá aplicando o primer e vamos pintar no mesmo dia, né? Que eu resolvi não só retocar o para-choque, mas retocar o capô, como vocês viram aí. Então eu vou ter que limpar a pistola, certo? Se você ainda não viu o vídeo de limpeza de pistola, eu vou deixar o link aqui em cima. O que eu faço, pessoal? Eu derramo o resto do produto, né? Em algum recipiente, certo? No caso do prime, o resto ainda eu coloco um outro vasilhame, certo? Tiro esse reservatório aqui. Deixa a pistola, né? Seu reservatório. Deixa um pouquinho de tina aí, aqui dentro. Certo? Só pra poder não deixar endurecer o que tem lá. E antes de colocar o tina, o que eu faço? Eu tento esvaziar o máximo. Então aqui, ó. São... São... Como é que fala? São... Esprezadas que a gente dá, né? Ali... Segurando o gatilho até não sair mais nada do produto. Né? E aí a gente coloca um pouquinho de tina aqui de segurança de molho um pouquinho. Né? E vamos limpar o reservatório. Certo, pessoal? Né? O problema é o quê? Se você deixar isso aqui secar muito tempo, cai e fica os pedaços lá dentro e acontece o que eu falei. Você vai estar pintando o seu carro, de repente vai estar invernizando e de repente vai sair uma borra de algum resto, de alguma coisa. E vai grudar lá na lataria do carro, no verniz. Então tem todo cuidado, é pouco, pra que esse tipo de acidente não aconteça. Beleza? Então segue o vídeo. Feito a limpeza da pistola, pessoal, agora nós vamos aplicar aqui o prata geada. Certo? Original Ford. Que é a tinta original do carro. A gente até pensou em fazer outras cores, mas a gente vai manter o padrão original. Essa tinta já é muito bonita. Então nós vamos fazer aqui, viramos o para-choque ao contrário aqui, pra gente poder dar uma mão aqui nos cantinhos. Né? Da onde fica ali a caixa de ar e tal. Só uma mãozinha de leve. Tá? Que essa parte ali é mais fosqueada mesmo, mas a gente vai dar um acabamentozinho aqui legalzinho, pra poder a gente, né, virar ele aqui e já pintar, pintar ele todo aqui. Então a gente vai acelerar o vídeo. Pessoal, tinta prata tem algumas particularidades, tá? A tinta prata, ela demora a cobrir, entendeu? Muita gente for fazer trabalho em casa, às vezes vai dar aquela primeira demão, vai achar que tá com algum problema, que a tinta no cobre, vai querer carregar, não faça isso. Tem a primeira demão, entendeu? Mais sequinha mesmo, deixa secar, depois você vem com a segunda demão. Da terceira em diante, você pode carregar um pouco mais, pra não correr o risco de escorrer, tá, pessoal? Então a gente vai carregando aos poucos aqui. No para-choque, por exemplo, aqui a gente deu pelo menos umas 5 demãos aqui, tá? Então a gente deu umas 5 demãos, vamos deixar secar do dia pro outro, que agora já tá de noite, a gente já quer fazer, invernizar o carro inteiro junto, entendeu? Então a gente vai mostrar pra vocês aí como é que ficou aí agora. Então ficou bem coberto, mas é com o tempo, tá, pessoal? Com o tempo. Então tenha paciência, vai lá, dá as demãos, né, de intervalo ali, de 2 a 3 minutos ali, que no final vai dar tudo certo, beleza? Cor escura geralmente cobre rápido, na segunda demão já tá praticamente cobrindo. Prata não, prata é diferente. Tá, pessoal? Então já tá aí secando, certo? E aí a gente vai fazer a tampa traseira aqui pra vocês poderem ver. A tampa traseira, pessoal, ainda demorou mais ainda pra cobrir. Se não me engano aqui, eu acho que eu precisei dar umas 8 demãos. Mas observa aqui que o Prime não tá na tampa toda, certo? Ele ainda tem um Prime original aqui na parte de cima. Esse aqui é o Prime original do carro, né, da pintura original, entendeu? Então, principalmente esse Prime original que ele é mais escuro, ele vai demorar a cobrir, tá, pessoal? O Prime que a gente aplicou, ele até que cobre rápido, que é o Prime mais claro, entendeu? Então, isso é uma vantagem ou uma desvantagem? É uma vantagem, por exemplo, pra quem já tem uma certa experiência e vai saber e vai conseguir identificar que o Prime tá coberto ou não. E é uma dificuldade porque se você for aplicar e você não olhar direito, você vai achar que o Prime vai tá coberto e na verdade não vai tá. porque ele vai ficar manchado. Aí vai ficar manchado não porque o Prata manchou, mas porque você não cobriu o Prime claro direito. Então, o Prime escuro, de uma certa forma, é uma vantagem porque você sabe nitidamente se ele tá coberto ou não, tá? Aqui a gente deu mais ou menos umas 7 demãos aqui, hoje foi 8, se não me engano, tá? Pra poder cobrir todo o Prime original e o Prime que nós aplicamos na parte, principalmente onde fica aquele bigode ali do porta-mala, tá? Aquela parte que tava bem arranhada, tá bem deteriorada. Essa parte nem vai aparecer tanto. Então, você vê aí que o resultado ficou muito bom. Quando o bigode for colocado no lugar ali, não vai aparecer essa parte de baixo aí. Hoje tem esses buracos aí e tudo mais. mais vai ficar bem perfeito aí. Beleza, pessoal? Então, é isso. Nós vamos tá, né, deixando agora secar, ver como é que vai reagir, se vai dar alguma mancha, nem nada aqui. A gente vê o papelão que tá dando sombra aqui. Aí ficou top. Bom, galera, é isso. Hoje a gente pintou aqui a tampa do porta-mala pra gente poder fazer o teste de colometria e saber como é que a tinta ia reagir, certo? Que é metal, que é a mesma metal do carro. E fizemos o para-choque aqui, no caso, o plástico, né? Então, se inscreva no canal, deixe seu gostei. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, deixe aí. E o próximo vídeo vai ser pintando o carro inteiro. E agora já estamos na reta final, vai dar tudo certo. O carro vai ficar top. E é isso aí, tamo junto.